Brickness Black Hacker Bills Mano, tô a viver assim enquanto rap Tantos flores que me aumentam o respect O Nia confundiu o meu empaire Pensou que era fácil de se mexer Ei xê, cansa pra mim não faz mal Não tem sabor, aumenta a sal E se das com teu baby, isso não vale Ei xê, cansa pra mim não faz mal Não tem sabor, aumenta a sal E se das com teu baby, isso não vale Mano, é muita guerra, copos no can Tenho bueta dentro, lidei também Tamo amor recém, todos os dias atrás de notas de cem Fresh, fresh, no bar e corre o McLean Vem por cima, aproveite, escova do bem Seu bem são bebês, sou fazenda em tem Baby, vim, vá lá pra mim nos review Eles são votadores nos inimigos Não apresenta eles neles Olha, olha, olha Eu sou um moço que não riu comigo, é assim Toma lá da cá e os niche quer seguir Anda cá, anda cá Tenho trap nos pés, sempre a dominar Mano, tô a viver assim enquanto rap As tu flores que me aumentam respect O nega confundiu o meu empire Pensou que era fácil de se mexer Ei xê, cansa pra mim não faz mal Não tem sabor, aumenta a sal E se das com teu baby, isso não vale Ei xê, cansa pra mim não faz mal Não tem sabor, aumenta a sal E se das com teu baby, isso não vale Eu quero ser assim Sou faméu e distante de ti Puta expressão tamo a competir Ando farto dos vossos ruítos Eu vou ser pra sempre assim Água venta no copo e copo Mulheras tua parte de copo Os daqui pra frente só lanço blow Depois cês acorda no amor, tô adormecido Vão ver o que vai acontecer E essa tua bitch é Eu só tô atrás da guitarra Pra ver se um dia compro uma vivenda pro Deus Adeus eu agradeço mais, fez-me acreditar E perder os meus metros Eu só fui aluquecido Me afoguei nesses waves E ahhh Esse foi só bonito Me entregar de glória Mano, tua vida era assim com o rap Tantos flores que me aumentam o spec O niga confundiu-me em baile Pensou que era fácil disso e mexer Ei xê, cansa pra mim não faz mal Não tem sabor, aumenta a sal E se das com teu baby, isso não vale Ei xê, cansa pra mim não faz mal Não tem sabor, aumenta a sal E se das com teu baby, isso não vale Não tem sabor, aumenta a sal